Dia das crianças, dia da alegria, um presente especial da Prefeitura Municipal de Resplendor, completando 80 anos. Tivemos a alegria de contar com a equipe da Prefeitura Municipal e voluntários da Igreja Presbiteriana Renovada. E o sorriso estava estampado em cada rosto, em cada movimento. Tivemos o prazer de preparar cada brinquedo, para todas as idades. E a alegria de contar com os pais, responsáveis e toda a criançada. A brincadeira ficou por conta de todos. A Praça Pedro Lolasco foi invadida pela alegria, pelas crianças, pelo sorriso, pelo gesto, pela felicidade estampada no rosto de cada uma das pessoas. No rosto de cada uma das crianças. Além do cachorro quente, tivemos picolé, refrigerante, algodão doce, pipoca. Além de tudo, tivemos o prazer de preparar cada cachorro quente. E o prefeito caiu na onda. Foi logo entregando, além da alegria que não podia faltar. Que venha o próximo ano, mas que vinha cheia de alegria, como esse ano. Porque alegria, no dia das crianças, não pode faltar. Um presente especial da Prefeitura Municipal de Resplendor.